Olá queridos, o tema da lição de hoje é humildade, João Batista testemunha novamente. A lição número 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos André e João, Pedro, Filipe e Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado seu testemunho, saísse de cena, mas ele reaparece diversas vezes no evangelho de João. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. É interessante observar que quando os discípulos de João se dirigiram a ele, sem dúvida, para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus dizendo Não é difícil ler nas entrelinhas, eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos. Seria muito fácil para João ceder a inveja, mas ele não fez, porque sabia qual era a sua missão. Em vez disto, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Pelo contrário, ele veio apenas para preparar o caminho para o Messias, para ser uma testemunha dele. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo de Jesus, amigo do noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz Convém que ele cresça e que eu diminua. João continuou a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre o seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não o recebem permanecem sobre a ira de Deus. Isto é o que diz o texto. Como podemos aprender a lição de humildade diante de Deus e das pessoas? O que podemos aprender com o exemplo de João sobre a humildade? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.